Tem faixas de pedestre na pista de um aeroporto? Na verdade, aquelas faixas que estão nas cabeceiras da pista do aeroporto nada tem a ver com o pedestre. Aquilo lá indica o início da pista e também a largura dessa pista. Cada faixa daquela tem por volta de 4 metros. Então, quando tem 8 faixas, aquela pista tem 30 metros de largura. Quando tem 12 faixas, aquela pista tem 45 metros de largura. Só que o piloto não fica contando quantas faixas tem para saber a largura da pista. Ele já sabe isso porque tem toda a documentação aeronáutica. Além dessas faixas, também existem outras sinalizações pintadas na pista de um aeroporto, como as faixas contínuas na lateral, que indica essa lateral limite da pista, e também a faixa central, que é um tracejado, como se fosse a faixa de uma rodovia. A diferença é que na pista do aeroporto, ali é exatamente onde o trem de pouso de nariz do avião precisa encostar.